Ministério Público liberta o professor contratado Sanolores em Hout, nebe Polícia detém e acela comando PNTL em município dele. Ministério Público liberta o professor contratado Sanolores em Hout, nebe Polícia captura e edifício o Ministério da Educação Vila Verde dele, segunda-feira de semana. Advogado privado Octavio Cardoso, o Ministério Público decide liberta o professor Hirekne, também há indício suficiente para promover o primeiro interrogatório no sumário. Advogado privado argumenta que a regra é normal. O processo houto tem que ler o primeiro interrogatório e o Tribunal Judicial primeira instância dele. Depois do procurador de formação, há indício suficiente para promover o primeiro interrogatório no sumário. Também é um entendimento simples, que a regra é normal para o primeiro interrogatório no sumário. Advogado privado argumenta que a autoridade de segurança, nebe la garante de segurança máximo e haredor do Ministério da Educação. Onde foi espaço para o professor Hirekne, hallo ação, tamo do portal do Ministério da Educação. A regra é que 100 metros, não se manifesta a regra é que a agrua é pacífica, tem que ser troca. Quer dizer, que mantém segurança 24 horas ou mantém segurança para determinação de tempo, não vá coberto. Durante um período de tempo, a segurança tem que ser uma brigada. Mas o carregamento. O pastor, tem que ser um pouco mais pior que tirar informação, não vá, não vá, não vá, não vá. Então, vamos agora o serviço, quer dizer, xira, expressa-se no sentimento, não vá, e xira o rico, não vá, já portão lá, já se a são rumo, a neve, O Ministério Público decide liberta o professor contratado Hirakne, o que se selha a Penitelli, o que é em processo de continuação. Enquanto o professor contratado Selon Ressinrat, o que se fez em Lima não manda em Sia, deve cumprir a detenção durante horas, e o que se selha a Penitelli, o município de Lê.